E aí E aí E aí A porteira aberta fechada Ai, filha, vai lá buscar a chave Ah, mãe Saca Tem que ir lá buscar Eu tô longe, né? Vai lá buscar pra mãe Tá na porta da cozinha Mãe, o boi, tá doido? O boi, né? O boi, boi Não vou lá sozinha, não Esqueci, menina Que raiva É, mãe Eu pensei que eles estavam aí Eu também pensei Pensei, ah, será que o Darcy tá aí ainda? Aí eu vi Ai, Cezinha, tá tão apertado Enfim E o meu aqui atrás Mas não é apertado, meu senhor Se endereceu . . . . . . . . . .Q., . . . . . . . Peraí. Aqui dá pra você ir? Acho que tá na porta da cozinha. É. Não deixa o portãozão aberto, não. Oi, gente. Boa tarde pra vocês. Levar a Lorena lá pra ver se... Se a Lorena faz uma matéria, porque esse negócio de pandemia agora... Tem matéria que você não consegue fazer em casa. Aí tem que levar pra alguém que sabe, né? Explicar, porque a gente também não sabe. Deixa eu usar aqui. Partiu de novo. É, partiu de novo, né? Ha, ha, ha. Ô, meu cinto, né? Tá de cima com as cintas. Também que você me lembrou. Não é porque é estrada de chão, a gente não pode colocar as cintas, né? Uhum. Aí que tem que colocar. Porque tem um monte de pradeira assim, sabe? É. De repente, você tem que... Vamos lá na fé. No nome de Jesus. Do boi, doitado. Doitado. Ah, esqueci num copinho ali em cima. Aonde? Ali. O vermelhinho. Oxi. Você fica aí com a mãe pra lá abrir o porteiro, tá? Não vai abrir a brita, não. Não vai abrir a brita, não. Não vai abrir a brita, não. Não vai ficar com medo de ficar aí sozinha, não, tá? Sim. Não precisa ficar com medo de ficar aí sozinha. Ué, mãe. Você é do que tá ali... É, mãe. Chega o carro mais pra lá. Não. O porteiro é onde? Ai, mãe. Dani. Não bate no porteiro ali? Não. Só tem a risquinha da... Vamos ver. Ah, tá. Tá bom. Continua a nossa viagem, gente. Tem a cidade, né? Ardeu. Ardeu. Ixi, aquela cachorrada tá tudo no meio da rua de novo. Não é? Será isso? Não é, não é um carro? Mas tem que tá com a porta reganhada. Ai, povo. Eles vão cortar essa cana, louco. Graças a Deus. 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 O touro do baixo aqui. Aí? Ué. Mas aqui não é deles também? Não. Ué, meu Deus. O quê? Sempre o touro do d'Arche escapou. Porque o touro do d'Arche, os dois cavalos do d'Arche, tá ali. Sério? Aqueles cavalos, o brancão e o mequinho. Nossa, o celular treme demais, né? Sim. Esse negócio aqui, acho que não é muito bom, não. Olha como é que tá tremendo. Você não faz mais orgulho, Lorela? Vai mais orgulho? Uhul. O que é isso que eu falasse? Agora eu falo. Uhul. Uhul. Deixa. Deixa. Tem que ir dar tudozinho, por quê? Ui, porque você quer uma cobra. Por quê? Nossa, o pessoal não tirou aquele negocinho aí, peraí. Vai aí. Não sei lá que não, porque eu não sei o que vem de frente. Foi tampado. Ainda bem que tiraram aquele monte de pedra, né? É verdade. É verdade. O que é que tem que ir de frente? Não vou ir afastar, porque eu não posso. Ai, Lorena, eu sou saco. Nossa, olha o barulho do escape. É bem solto. Ai, o tempo tá me sufocando. Não vai sair da cadeirinha não, hein? Se eu pudesse eu saí, mas não posso. É, mas não sai não. Gente, eu andei por tudo aqui quando eu era pequena. Andava bastante aqui quando eu era criança, sabe? Sim. Ai, mas posso mexer ali. A gente andava isso aqui tudo. Oi, Yara. Yara noqueira. Eu e a Yara noqueira. Acho que é ali na frente, onde ela morava. A nossa amiguinha de escola que eu falo. Ah, sim. Então, pessoal, a vida passa, hein? O tempo passa, hein? Meu Deus. Curvinha. Curvinha. Esse boeirinho aí da boeira, é essa pinguela aí, dá um medo de passar em cima. Por quê? Você não viu como é que ela é estreita? Não, parece que a gente vai cair, né? Aham. Se você vacilar do lado, você acaba entrando lá dentro. É. O carro cai. O carro cai lá dentro. Não posso correr muito não, gente. Porque está de chão. Um dia eu estava andando aqui, nem de cara para o caminhão de ração, estava na toda. Não é melhor ir devagar, né? E andar direitinho do quê? Eu estava junto. Estava? Aquele dia que a mamãe tirou o carro para fora. Ah, eu lembro. Que eu chinei lá no sítio. É? Ah, ah... Então, pessoal. Aqui eu andei a minha infância toda, sabe? Aqui mesmo, nessa... Acho que é aqui, né, louco? Não. Nossa, não posso olhar. Ali, ó... Ali eu já colhi algodão. Já chupei muita polcã ali. Nessa beira de estrada aqui, ó... Vocês estão vendo aqui passar? Aqui era plantado algodão. Daí a gente... Colhia algodão. Ralhava feijão. Colhia feijão. Era uma infância muito boa, sabe? Adolescência muito boa. E não falta mais algodão, né? Esses dias, sabe onde eu vi uma rocha algodão? Ali na fazenda Carahã. O quino palombrino ali. Vocês vão ver o porquinho. Olha que foco. Olha lá, ó. Não dá pra ver, né? Não dá, filha, ali, ó. Tem uns porcos que parecem um boi. A Lorena fala que é porco gigante. Deve ser mesmo, porque nem que você não goi desse. Gente, eu não consigo correr, porque eu tenho medo, tá? Então eu vou na boa, sabe? Na hora que dá pra mim colocar a marcha, eu coloco. Na hora que não dá, eu vou devagar e... Só se houver, assim, necessidade de eu colocar a marcha e... E ter que sair às pressas do lugar, aí beleza, né? Se tá no sinto de segurança, você acelera um pouco. Mas tem umas ruas aqui muito estreitas, sabe? E os carros que vêm de frente, correm demais. Aqui é estadual. É rua rural, mas é estadual, sabe? Olha lá, a Lorena tem uma moto lá. Tem que prestar bem. E os caras correm demais, sabe? É caminhão de frango, caminhão de ração. Nossa, e as máscaras que não esqueceu? Nossa, se tiver na minha mochila, amém. Se não tiver, fazer o quê? Vai só na Irene mesmo? Aí, aqui já deu pra mim engatar a marcha, tá vendo? Daí eu tô vendo como que... Que aqui é meio... Meio largo. Uma estrada larga, daí você já dirige com confiança, né? Aí quando... O que é aquilo lá na frente? Tá vendo. O que é o negócio lá? Ixi, já é bom diminuir o negócio aqui. Não, hein? Ué! Estranho, né? É que isso que tem isso. Sei lá. Pode ser agora. Que isso que tem, meu Deus. Meu, hein? Vai uma mulher pro neném? Tem, né? Tem uma garra, né? Eu sei lá. O que é que tem? Espírito? Acho que é dona, Lorena. Ah, mas o bolo dela, o bolo, 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 o bolo e o bolo. O bolo, o bolo, o bolo, o bolo e o bolo. E mãe. Pai, mãe, filho. Ai, que bom que tirou a sua cana, meu Deus. Ai, meu filho, pai, meu filho, pai, meu filho, pai, meu filho. Olha Lorena, eles moram naquela casa, né? Tem, sim. Aí, eu estou chegando. É longe, mas aperto ao mesmo tempo. Né, filho? Aí você pode acelerar um pouco para o carro subir. Mas não, você tem que ir a pôr com isso. Mas foi gostoso dirigir aqui, ó. Arrumaram a estrada, né? O sol, tudo está muito bom. Gente, ser baixinho é um problema, né? Ó, arrumou aquele buracão, graças a Deus. Arrumou aquele buracão que estava aqui, ó. Graças a Deus. Solta demais, gente. Dá para ver aqui. Ixi, nossa. Vai entrar aqui aquele caminhão de ração. Ah, não. Deixa eu ver, mas vai ser aqui por lá. Não, mas está doido? Vira sua boca para lá. Como é que é, amor? Vira sua boca para lá. Tchau, tchau, tchau. aqui é 30 por hora não tem necessidade